Olá caros alunos, sejam bem-vindos à disciplina de governo eletrônico. Eu me chamo Miller Gomes, minha formação é em administração pública, mestrado, doutorado em engenharia de produção. O principal objetivo dessa disciplina é que todos vocês conheçam a evolução da utilização das tecnologias da informação aplicadas a processos que são gerenciados pelo governo, até por sinal é uma das formas mais evoluídas até o momento sobre gestão pública e a maneira sobre conduzir os processos em uma organização pública. Nessa disciplina eu preparei três unidades de autoestudo, das quais elas trazem um repertório de conhecimentos específicos da disciplina. A primeira delas, ela reporta sobre a história da utilização do governo eletrônico, o entendimento e algumas controvérsias. Sabemos que é um desafio enorme de manter a participação social nas decisões do governo. Num segundo tópico da unidade de autoestudo, autoestudo 2, nós veremos uma base conceitual de governo eletrônico associada à lei de acesso à informação, à transparência e medidas de controle social, que é tão relevante hoje numa sociedade democrática. E por fim, na unidade de autoestudo 3, relata algumas experiências de algumas entes da federação que praticaram a implementação de medidas de governo eletrônico, trazidos em formatos de relatos, benefícios, desafios e como correu a sua implementação. Espero que essa disciplina seja instigante a todos vocês, até porque hoje, mais do que nunca, o governo eletrônico está envolvendo o nosso cotidiano, as nossas vidas. Um forte abraço. Tchau, tchau.